Novembro é o mês da consciência negra e a UFPR propôs um período de reflexões sobre o tema existir, ocupar, resistir e inspirar. Uma série de atividades que foram da música ao teatro, dos diálogos às intervenções, e que rechearam as últimas semanas com uma discussão que tomou a comunidade acadêmica. Foi a quarta vez que a universidade promoveu uma programação especial para o mês da consciência negra, desta vez inteiramente realizada de forma virtual, unindo cultura, educação, vivências e trocas. Acredito que com as ações propostas nesse mês da consciência negra, principalmente por ações artístico-culturais, temos afetado as pessoas, temos partilhado por meio do sensível reflexões sobre a negritude, sobre as questões de racismo, sobre as questões de visibilidade das ações de negros e negras dentro da nossa universidade e fora da nossa universidade. É um processo cultural que muda o nosso pensar, o nosso fazer. É um processo que poderíamos avaliar, talvez, daqui a 10 anos, os efeitos reais dessa ação. Mas acredita-se que se nós consolidarmos essa ação, que no mês de novembro sintetiza e sedimenta uma série de articulações, ela pode se tornar um processo cotidiano de mudanças no nosso dia a dia dentro da universidade, nas nossas relações para fora da universidade. Eu quero iniciar esse vídeo trazendo à tona a fala do nosso grande amigo e professor Sidney, que ele diz o seguinte, demos o nosso grito da encruzilhada, e demos o nosso grito da encruzilhada mesmo, louvamos a Exu. A UFPR está de parabéns por trazer à tona corpos pretos para contarem a sua história, porque ninguém melhor para contar a sua história do que nós mesmos, que já apanhamos, que já sofremos, que os nossos ancestrais superam, isso todo mundo sabe. Mas e depois? A UFPR trouxe, apesar desse contexto sanitário que nós estamos vivendo, um evento de um porte tão grande online e virtual, alcançando aí nomes e pessoas dentro e fora desse contexto universitário. trazendo também nomes, grandes nomes da cidade, não apenas a galera hétero, cis, não, mas também corpos pretos, LGBTQI+. Isso é muito bonito. É como olhar para a visão de Sankofa, renovando o nosso futuro. A Negritude UFPR é um conjunto de ações organizadas por instituições parceiras, setores, grupos e coletivos da comunidade acadêmica e da sociedade civil. A prioridade é estabelecer a promoção da igualdade racial, o combate ao racismo, a valorização e o reconhecimento do povo negro no desenvolvimento e na formação da sociedade e também do Estado do Paraná. É o lugar exato, é o lugar certo para acontecer. Por que estou dizendo isso? A Universidade Federal do Paraná, como todas as universidades do Brasil, do mundo, é um espaço de conhecimento, de geração de conhecimento. Portanto, o mês da Consciência Anês é um mês de celebração da cultura afro-brasileira. Eu penso que a programação foi muito boa, bacana, plural, do ponto de vista de estar atendendo várias áreas artísticas. Isso é muito importante. E também, esse ano é um ano atípico por conta da pandemia, com quase 170 mil mortos e está sendo apresentado online. Também tem essa especificidade que precisa fazer observação. O Isidoro fez parte da equipe de curadoria que montou a programação artística e cultural do Mês da Consciência Negra na UFPR. Pelo quarto ano consecutivo, a Universidade Federal do Paraná aposta numa série de ações voltadas a pensar e refletir o Mês da Consciência Negra. Essa articulação se chama Negritude UFPR e conta com a parceria da CIPAD, da PROEC, de vários coletivos, estudantes, grupos de pesquisa e grupos de extensão, que têm o interesse de disseminar a reflexão sobre Chimeis e sobre as questões da negritude dentro da nossa comunidade, mas também da nossa sociedade. E ainda veremos muito mais coisas grandes sendo realizadas. O preto não quer apenas falar sobre racismo. Nós temos muitas coisas lindas a ser ditas. O preto entende de economia, o preto entende de arquitetura, de ciência, de saúde, de beleza. Visitar esse passado nos deixa tristes e angustiados. Precisamos avançar. O que só corrobora a nossa graduação, o nosso estudo, o nosso campo de pesquisa, o que só confirma a nossa inteligência. Somos e continuaremos aqui, firmes na nossa história, contando por quem deve ser contado. O UFPR está de parabéns. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.